E aí galera, Delite Clássicos, aqui é o Edric e vamos prosseguindo com o Super Mario RPG Legend of the Seven Stars, ele ainda dá as 7 estrelas E agora vamos seguindo aqui para o fim do mundo Aqui no fim do mundo tem essa save box e opa, peraí, vamos parar aqui um pouquinho Que tem esse inimigo que ele é bastante raro de aparecer Eu vou explicar daqui a pouco, mas primeiro esse inimigo ele é bastante raro, então um pouquinho mais de atenção pra ele Espera a plataforma baixar e pronto Vem cá, isso Você não vai conseguir atacar ele, então ataca algum ataque especial qualquer Pronto, agora ele vai aparecer Agora é bom você utilizar, na verdade não é esse, eu quero utilizar esse aqui É bom você usar ataques especiais antes de você atacar Que enquanto ele estiver invisível, ataques físicos não o acertarão Ele estará como se ele estivesse sendo uma nuvem Ah, estática Tá, já que eles tomaram dano, então pit cura todo mundo aí Ah sim, se eu não me engano, ataques físicos são os melhores pra você utilizar contra ele Eu não sei porque eu nunca lutei contra ele É, ele é raro de eu encontrar Eu sei que ele existe, mas no meu treino ele nunca sequer apareceu 121, então pit cura aí todo mundo de novo Isso E a batalha fica até bem mais rápida assim Cristal em quem? No gênio Ah, tá bom Ele ainda aguenta isso Mais 120 e pronto Ele é como se fosse um entre aspas mini boss, vamos chamar assim Porque ele dá 30 de experiência Ainda dá um xarope real Vale a pena Antes de tudo, vamos aqui curar você Por quê? Por nada, só por curar mesmo Vamos ver, vai precisar me livrar de alguns itens, mas tudo bem Assim, agora focando Esse aqui é o canhão Ele tem uma função que quando toca esse sino Você aperta o botão B Que você é lançado para longe Agora vamos ver nessa plataforma Que você pode acessar ela quando ela estiver bem baixa É só você vir aqui correndo E você consegue alcançá-la Pera aí, tem que pular no momento certo Estou pulando no momento errado Pronto Deixa eu me posicionar corretamente aqui E pronto, quase Então você pode utilizar esse aqui, o canhão Ali ele só vai dar um molho picante E quando estiver bem alto E quando estiver bem alto, você pula E você consegue esse molho picante É um item inútil para mim Eu vou até me livrar dele para abrir espaço Molho picante Eu não quero ficar sem... Ah, quer saber Eu vou guardar por enquanto Para caso apareça algum inimigo chato Agora a hora de utilizar o que você aprendeu com os canhões Vou tentar puxar eles para cá Isso Vamos ver Opa Quase Não vai dar muito certo isso Porque eu estou querendo ficar sem pular Sem enfrentar eles Mas eu acho que eu vou ter que enfrentá-los Lá Para cá Tem um para cá Isso É, vou ter que enfrentar de qualquer jeito Então tudo bem Não adianta tentar escapar E vale a pena você lutar contra eles Eu que realmente não quero enfrentar eles Mas vale a pena Porque aí você consegue Um pouco de experiência E te ajuda a chegar ao level 18 O quanto antes Que é bom para você enfrentar um chefe Que vai ter mais para frente Ataque ele aí Mala Mala Uau Geno Pronto Não importa o ataque que você vai dar Você vai derrotar ele de qualquer jeito Hum, o simulante Ups Opa Mais uma batalha Tá bom E eu recomendo vocês fazerem isso também Tirarem principalmente o Bowser O Bowser na equipe Ele pode ser útil agora Mas quando for enfrentar um chefe Ele não vai ser tão útil Então lembre-se de tirar ele Pronto, agora pelo menos Posso ativar essa plataforma Lembre-se de tirar ele Porque vamos enfrentar um chefe Que vai utilizar os seus aliados Contra você Sim Agora, opa Pulei errado E a Peach ela está ali Para curar todo mundo Simplesmente isso Para não fazer mais nada Só pular aqui Pegar essa moeda-sapo Pegar essa Quero-quero-cola Substituir Cadê? Molho picante Sim E pronto Agora é só esperar ele cair Quando ele cair Você vem pulando E pronto Você não precisa lutar Contra ninguém Falando nisso Está todo mundo curado? Não Só o Mario que não está Então pronto Agora eu curo ele Abre um pouquinho mais de espaço Aqui tem uma savebox Caso você queira Eu e o Mario Foi para o level 16 E no level 16 Vamos colocar o bônus De HP Calma Afastar um pouquinho essa abelha Que ela é chata E vir aqui E conseguir uma moeda-sapo Agora antes de prosseguirmos Para o nosso caminho Que é aqui Vamos passar muito tempo aqui Acredite Só esperar uma fumaça Aparecer dessa caverna Quando ela aparecer Você pula Pronto Só pular E agora vamos para um local Onde você pode utilizar Também para upar Aqui tem que ter cuidado Com essas paredes invisíveis Você pode acabar entrando Em batalha contra eles Sem querer Upa dessas paredes invisíveis Ups Pronto Aí sim Então tenha cuidado O senhor está um pouquinho Longe do seu local Ele fica normalmente Zanzando por aqui E esses inimigos Eles respawnam Você sai da tela e volta E eles respawnam Então você pode utilizar aqui Para poder o pai Chegar o quanto antes Ao level 18 Obviamente Quando eu for enfrentar Quem eu estou falando Eu não vou estar no level 18 Porque eu não vejo necessidade É mais para caso Você não esteja seguro De si mesmo Aqui tem uma geleia grilo Tenha cuidado para não cair Você não vai querer cair Senão você vai ter que começar Tudo de novo Caso você caia ali É só você pular Naquele trampolim E é só você retornar Ao fim do mundo Ainda consegui um suco da cura E o Malo foi para o level 16 Novamente HP No level 16 Agora é só vir para cá Com um pouco de cuidado Pula aqui Tendo cuidado Com as abelhas Para elas não entram em batalha Contra você E fala com o Vivi Bem-vindo a Ponte Flutuante Ela é a maior atração turística daqui Yahoo! Você quer desafiá-la? Claro Certo Preciso de 5 moedas suas Precisa de uma explicação? Ah, vai lá Você pode cruzar a ponte flutuante De 3 maneiras Porém Se cair uma única vez Você perde No modo normal Você fará travessia Simplesmente pulando Você ganhará 5 moedas com isso No modo especial Os blocos cairão Se você demorar Você ganhará 8 moedas neste Já no modo perito Os blocos cairão E os pulos serão mais difíceis Aqui você ganhará 1 moeda sapo Nos 3 modos Você precisará pular Evitando as balas Qual modo você prefere? Vamos no perito Boa sorte E se você cair Tem um carinha que fica lá embaixo E eu provavelmente vou cair aqui Não nesse Mas no próximo Talvez até nesse aqui eu caia Não, não caí Mas no próximo Obviamente eu vou cair Yahoo! Você quer dobrar os seus ganhos? Ganhe o dobro de moedas Fazendo a mesma travessia Em uma única tentativa Detalhe O percurso é mais difícil E se você cair Não ganhará Nada Ainda assim Quer tentar? Quero Eu gosto de Você tem que ir 3 vezes aqui Para conseguir Uma quantidade boa De moedas sapo E eu gosto de Fazer o seguinte Colocar um nível de dificuldade O primeiro Ele é o médio Esse segundo aqui Ele é o difícil E o terceiro É o fácil Sim O terceiro Que deveria ser o mais difícil É o fácil E eu caí aqui de propósito Tá? Vai subir? Eu lhe darei uma carona Apenas suba em mim Você pula aqui nele E pronto Reseta todo esse minigame Aí você vem Fala aqui com ele de novo E refaz Tudo desde o início Aqui você pode vir Com um pouco mais de pressa Aqui creio que Nessa primeira parte Você não vai passar Por dificuldades Na segunda parte Você pode até passar Por um pouco mais De dificuldade Mas tente sempre Manter a calma E ir pulando De um em um Esperando sempre As balas passarem Pule Caso elas não apareçam Esperou um tempinho Aí vai pulando Que isso consegue passar Sem problema nenhum Essa daí É a parte mais difícil Agora vem a terceira E última Que essa daqui As balas Elas vêm rápido Então é só você Ir pulando De acordo com o que elas vêm Quando elas derem Esse tempinho Para você respirar Você vai E pronto Essa é a mais fácil De todas Isso foi demais Aqui está Como prometido E você recebe Quatro moedas Sapo Você pode voltar Ali e fazer novamente Caso você queira Mas aí vai com você Ali tem um save point Caso você queira Faz muito tempo Que eu não venho aqui Eu estava muito ocupado Viajando por aí Para onde você está indo? Por acaso seria Para a Vila Monstro? Sim Então escute Procure um redemoinho Onde aparece uma formiga E entre nele Faça isso até achar A passagem subterrânea Uma vez nela A Vila Monstro Estará no fim da trilha Eu te vejo lá Então vamos lá Aqui você pode Simplesmente ignorar Você vai chegando Nessas partes daqui E vamos esperar Essa formiga aparecer E temos que enfrentá-la Sim Temos que enfrentá-la E aí vem essas formigas Que aparecem Elas são chatas Principalmente por isso Que eu recomendo O Geno Para você enfrentar Ao invés do Bowser Você precisa fazer isso Umas três ou quatro vezes Após derrotá-lo Ficará disponível Você tem que ser rápido E às vezes dá esse pequeno bug De você passar pelo redemoinho E ele não reconhecer você Então esteja atento a isso Agora o redemoinho vai fugir de você Seja atento Para não esquecer Qual é o redemoinho Estamos quase lá Tenha cuidado também Para não cair em outro redemoinho Se cair no errado Não vai ser nada bom Calma Calma Ele vai fugir Pronto Vem aqui Isso Agora Enfrentar ele mais uma vez Agora você pode vir aqui E você cair nesse local É até bom você salvar ali Que tem uma save box Porém antes de irmos ali Eu estou mostrando isso daqui Porque vocês estão vendo A formiga ali de novo E eu vou explicar O porquê de eu ter feito isso Aqui vamos falar com o Willing Ah é você de novo Isso não é incrível Realmente se parece com o fim do mundo Não parece Isso é assustador demais para mim Eu voltarei para a Vila Monstro Até logo Aqui está dizendo Suba aqui Mas Não tem como prosseguir Isso aqui Mais para frente Vamos retornar nesse local Então Ignore-o por hora E agora tem esse carinha aqui E Temos que enfrentá-lo? Não Por isso mesmo Que eu lutei contra ele O quanto antes Aqui é até bom Você salvar Caso você queira E agora Vamos utilizar Uma coisinha bem legal Estrela Tente ser o mais rápido possível Para conseguir o máximo De nível Vai Ele deu uma travada ali É infelizmente Mas tudo bem Princesa atingiu o level 16 Jana atingiu o level 16 Bowser atingiu o level 16 E pronto Agora é só pular aqui E olha só Quanto inimigo Seria legal Ter uma estrela aqui Ah Pera Está procurando um pão Numa estrela? Posso vender uma Por 400 moedas Está interessado? Estou sim Obrigado Deixa eu verificar quantas moedas eu tenho Tá bom Tem que ter cuidado com isso também Agora tem que ser o mais rápido possível Para derrotar todos eles Eu acabei deixando um ali Isso foi o meu erro E isso infelizmente não é bom Ah Uma batalha E você pode conseguir mais uma estrela Se você quiser Só você ir ali Falar com ele de novo Mais outras 400 moedas Para isso Falando nisso Deve ter uma olhada Quanto falta atributos Falta mais um de experiência Para o Mario chegar ao level 17 E bem vindos ao templo Belome Por 100 moedas Este atalho o levará De volta à superfície Certo Obrigado Eu não vou usar esse dali Mas é bom você já liberar ele logo Aqui temos algumas moedas Opa Pega aqui Isso Que aqui vamos gastar com ele Você quer saber o futuro? Isso custará 5 moedas Então Eu quero sim Vê esses 3 rostos na parede? Acerte-os em qualquer ordem Para ver o seu futuro Hum Isso é bem interessante Porém tem uma ordem Que é bom você fazer E a ordem é Vamos imaginar que você ganha o primeiro Esse aqui é o segundo E esse aqui é o terceiro Então A ordem é 3 2 1 Essas Eu só descobri Duas ordens Então se tiver outra Eu não sei Se descer pelo cano Que conduz ao porão Você pegará Ótimos itens Agora só descer pra cá Desce aí filhão Isso E aqui Tem Só esperar a porta abrir E aqui você consegue 100 moedas Que essas moedas grandes Que estão aqui Você consegue 100 moedas Agora só pular Agora só pular E pronto Retornando aqui Você precisará Gastar novamente 50 moedas Com esse carinha E agora sim Vamos fazer a ordem 3 1 2 Se descer pelo cano Aqui conduz ao porão Você achará Itens raros E aqui temos Uma moeda sapo Eu não descobri outros Então se você pode Ficar tentando Aí se você quiser Mas eu só descobri Esses dois Então eu prefiro Demonstrar apenas Esses que eu descobri E ah é Aqui temos mais Algumas moedas Pra recuperar Aquelas que a gente Gastou lá com ele E também consegui um extra Que aqui foram Bastantes moedas 703 Aqui Se eu não me... Aqui Tem mais uma moeda sapo E aqui mais uma moeda sapo O bloco amarelo Irá levá-lo A próxima sala Sua sorte determinará Para qual sala Você será enviado Se tiver sorte Você encontrará Belome E a vila monstro Estará bem atrás dele Desculpe Mas não aceito visitas Depois da hora de dormir Não queria isso Mas só por Finge de demonstração Eu vou mostrar O que que Essa mensagem nos leva Ela nos leva Até essa sala Cheia de itens Porém tem um Belome Aqui que não deixa Dê minha chave E eu deixarei você passar Infelizmente ainda Não temos a chave Então Por hora Vamos deixar Essa sala Sem ser explorada Ele ainda está falando A mesma coisa Agora é só sair Até ele falar Esta frase Hum Mas que fome Adoraria algo Para comer Quando ele falar isso É só você pular Aqui E aí sim Você irá Enfrentá-lo Mas antes Só dou uma olhada Utilizar uma Quero Eu quero Cola A toa Só para recuperar Tudo Que eu quero Você também pode Conseguir Uma caixa Que consegue Recuperar sua vida Mas eu não lembro Qual é A combinação Então É Fala Belome Hum Você parece saboroso Acho que farei Um lanchinho E aqui é o momento Que você não pode Utilizar o Bowser De preferência É de preferência Não é obrigatório Nunca esqueço Um sabor Além disso Posso clonar alguém Depois de prová-lo Vejam Você parece delicioso Mas qual será o sabor Amargo Mas nada mal E lá vamos nós Sim Ele clonou o Geno Não se preocupe Com o clone Foque apenas No Belome Depois você derrota O clone Porque se você derrotar Apenas o clone Simplesmente O Belome Vai fazer Outros clones E assim Vai indo Infinitamente Então Tente Derrotar o Belome O quanto antes Você pode utilizar Ataques que também Acertam todos os inimigos Que eles são úteis Também Para derrotar os clones Você parece delicioso Mas qual será o sabor Ah Azedo E lá vamos nós Rajada de fogo O Geno O Geno clone já era Ainda tem o clone do Mario ali Deixa eu ver Deixa eu ver 31 Usa 11 Eu não lembro Quanto que o Geno usa Do De flowerpoint Para fazer a rajada Geno Uma coisa que eu acho ruim É que o Geno Ele quase não fala Nesse jogo Então Seria legal Ele falar Mais uma vez Vai clonar o Mario Eu acho que o Geno Que o Geno Poderia ter Pelo menos Umas falas a mais Mas infelizmente Ele não tem E aí Isso acaba Sendo triste Que eu gosto De fazer a fala dele Resumindo O Belome Ele é bem fácil Mas é claro Que você tem que Estar no nível Um pouco mais alto Para derrotar ele O quanto antes Se você estiver Com pressa E agora Se você não tiver Com pressa Vai lutando com ele Aqui Que uma hora Você derrota Não De novo Estou faminto É melhor eu voltar Para casa e jantar Tchauzinho garotela Agora é só Derrotar esse clone Que sobrou Não vou utilizar Especial Que não há necessidade Acordou 130 Acordou até um pouquinho mais E pronto Derrotei Bem fácil Derrotar esse Belome Ele dá 34 Experiência Mario foi para o level 17 E no level 17 Vamos colocar Estrela Malo também Foi para o level 17 Vamos colocar Bônus de Estrela Agora é só pular aqui Não se preocupe Não tem água E pronto Ah é você de novo Esse cano é um atalho Para o meu lar A Vila Monstro Te vejo lá E chegamos E chegamos na Vila Monstro Aqui vamos Abrir todas essas portas Só Por simplesmente abrir Eu gosto de fazer isso Não há sentido algum Em fazer isso Mas Eu faço por fazer E essa Vocês estão vendo ali Uma chave Mais pra frente Vamos ver isso E essa porta aqui Ela está selada Eu vou fazer Depois que eu finalizar O jogo todo Vou fazer um vídeo extra Mostrando o que tem Nessa porta Mas por enquanto Utilize a pedra da luz Que você ainda tem que ter Se você está fazendo Detonado De forma correta Seguindo ele corretamente Você tem Essa pedra de luz Está selada A pedra da luz Está reagindo O selo foi Quebrado E a porta está aberta Mas Não vamos nela Por enquanto Então é isso Valeu a vocês que assistiram E até O meu próximo vídeo Tchau 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 Tchau